Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em saúde, o último levantamento da Secretaria Estadual sobre a dengue mostrou que Mato Grosso já registra mais de 32 mil casos da doença, com 39 mortes. Mas apesar do número muito alto, é possível tirar uma boa notícia disso tudo. Os casos que estão surgindo agora são de menor gravidade. Aqueles mais simples que dificilmente levam à morte. O borracheiro Rodrigo, de 26 anos, não gosta nem de lembrar pelo que passou no começo do ano. Um dia acordou com dor nos olhos e no corpo. E aí foi só piorando. Quando procurou o pronto-socorro, veio a confirmação. Ele estava com dengue. Muito horrível. Dor no corpo, sem comer. Ruim mesmo. Ele acredita que foi picado pelo mosquito em casa, já que na residência ao lado tinha uma piscina sem manutenção. Mas por via das dúvidas, agora ele mantém o terreno da borracharia bem cuidado. E agora, depois da primeira vez, você procura limpar também, deixar tudo em ordem? Com certeza, né? Porque o que eu passei, eu não espero que mais ninguém passe. Porque é uma coisa muito ruim. Dengue é muito perigoso. Nesse primeiro trimestre do ano, período de muita chuva, o Estado já registrou um aumento de 400% nos casos de dengue, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas segundo o novo boletim, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o número de novos casos já começa a diminuir. Do início do ano até agora, cerca de 32.500 pessoas já tiveram dengue. E as notificações por óbito estão chegando na casa dos 40. No entanto, o número de pacientes que procuram atendimento nesta policlínica, com suspeita de dengue, já começou a cair. E o coordenador acredita que seja um reflexo dos mutirões e das campanhas que vêm sendo realizadas. Hoje não temos mais casos de dengue hemorrágica, não temos mais casos de plaquetas baixas. Os mutirões começam a dar resultado, a vigilância está batendo muito duro nessa questão, né? Então, chega o paciente no centro de saúde, nas policlínicas, o PSF, então, atendimento com a coleta de exames, né? Para deixar as plaquetas, então, está sendo muito bem erradicado a dengue aqui no município de Cuiabá.